Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Como agradecimento o nosso vídeo de atualização do Galaxy J5 Prime atualização, hoje eu vou estar fazendo um vídeo para vocês de como remover essa senha aqui essa senha padrão aqui esse telefone é um telefone de um cliente que veio para trocar a tela inclusive a tela dele está até solta ainda, não cheguei a colar e o cliente não passou a senha e ele também não sabe e às vezes você também tem um telefone, esqueceu a senha, não lembra o padrão eu vou estar ensinando vocês como remover isso aqui lembrando que o telefone tem que estar com a carga relativamente alta para a gente poder estar fazendo o procedimento porque senão ele vai falhar no meio, porque o celular vai descarregar embora a maior parte do tempo é também no carregador ele vai ficar no carregador, certo pessoal? então vamos lá, eu vou estar mostrando vocês no computador como faz como eu estou sozinho pessoal, não tem como eu gravar o celular então eu vou estar tirando algumas fotos dele vou estar colocando no meio do vídeo a maneira que vocês tem que fazer, beleza? então vamos lá para o computador, tamo junto e aí galerinha, tamo aqui de volta já no computador e aí nós vamos começar o procedimento vocês vão baixar os arquivos que eu vou deixar que são esse aqui e esse aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, o link e vamos começar né pessoal, vamos deixar de enrolação primeiro você vai ter que, depois que você baixar e instalar os drives também eu vou deixar os drives disponíveis para vocês aí abaixo do vídeo né vocês vão pegar seu telefone ele vai estar ligado, porque quando você for desligar você vai ver que ele não vai desligar você não consegue desligar ele e aí o que você vai fazer é o seguinte você vai pressionar este botão aqui o botão volume mais você em seguida você vai pressionar o botão home e o botão power né, eu vou fazer o procedimento aqui já aí você vai, vai notar que ele vai desligar né, você vai pressionar e ficar pressionado e aí ele vai desligar neste momento que ele desligar ele vai só um momento perdão pessoal, é o volume menos o volume menos mais o botão home mais o power aí depois vai aparecer uma tela para vocês parecida com essa aqui ó ela é muito parecida com essa tela aí aí neste momento você vai apertar o botão de volume mais certo aí vai aparecer essa outra tela para vocês aqui tá aí agora o procedimento é no computador você vem vai abrir essa pasta do Odin aqui ó vai aparecer esse erro, é normal aí você vai vir AP certo e aí vocês vão abrir o primeiro no caso eu coloquei aqui ó na página da área de trabalho né aí vocês vão abrir aqui aí passo 1 o arquivo aí você vai abrir certo depois que vocês clicar em abrir você vai clicar em start ele vai instalar aí o celular vai reiniciar ele vai desligar vai ligar de novo só um momentinho deixa eu só ele reiniciar aqui tá iniciando aí depois pessoal vou gravar para vocês para vocês verem como ele ficou como ele rodou como ele funcionou aqui depois que eu fiz o procedimento né e também se o seu telefone também tiver com problema de atualização também é bacana essa esse essa rom que a gente vai instalar pronto ele iniciou ainda está com a senha isso é normal ele está com a senha agora aí você vai fazer o mesmo procedimento volume menos botão do meio e o power né o de ligar e desligar você vai pressionar ficar pressionado e aí ele vai desligar você vai soltar o botão power e os demais logo após aparecer aquela tela essa tela aqui ó após aparecer essa tela você vai apertar volume mais ele vai ficar nesse modo aqui e aí nós vamos lá dar um reset aqui aí arquivo BL aí a gente vai voltar abrir a pasta de novo lembrando que você tem que extrair a pasta tá aí deixa eu ver o que eu selecionei primeiro foi o BL aí você vai colocar BL aí aqui já tá aqui tudo aqui ó você seleciona CP CSC selecionou aí você vai dar um start aí você vai instalar essa ROM ele já tá instalando a ROM aí ó normalmente deixa eu só ele instalar essa ROM aí depois que ele instalar essa ROM você vai notar que o aparelho ele vai tá ele vai tá com uma tela diferente eu vou tirar uma foto aqui e vou colocar pra vocês no vídeo assim que vocês já tiver vocês vão ver eu vou deixar na tela aí pronto pessoal aí eu não vou pausar o vídeo não vou cortar pra vocês verem como é que ele funciona direitinho pra não ter dúvidas entendeu pessoal na hora que eu fui tirar a foto aqui acabou que tirou do gravador porque meu computador ele tá sem fone né sem microfone aí acabou que fica meio complicado tem que gravar no telefone e depois editar o vídeo jogar o áudio no vídeo né mas beleza na hora que terminar no computador eu vou mostrar pra vocês aqui tá e aí e aí e aí e aí Então, pessoal, terminou ali no computador, né? Aí ele vai iniciar dessa maneira aí, ó. Pronto, aí o que você vai fazer é só apertar o botão Power. Somente isso, só o botão Power. Você não precisa apertar mais nada, só o Power e aguardar. Se quiser até desconectar do computador também, já pode. Já não tá aparecendo aí no vídeo não, mas já iniciou aqui, ó. Aí, já iniciou. É por conta do flash, né, pessoal? E como tá à noite também, a gente tem que tá utilizando o flash aí pra facilitar um pouco, né? Eu só não vou mostrar as chamadas, essas coisas, porque é coisa pessoal do cliente, né? Aí acaba que essas coisinhas eu não posso tá mostrando pra vocês. Só que eu vou mostrar pra vocês ele já desbloqueado. Ele vai atualizar aí o Android, né? E aí Aí, prontinho, pessoal. Já está sem senha. Ele já inicia normal agora. Tá um pouquinho lento, porque o celular acabou de iniciar, né? Meu dedo também, ele não tá tão sensível. Tem no meu telefone também, ele tá um pouco encascudo. Mas aí, ó. É isso aí, pessoal. Deixe o like, não esqueça de deixar seu like. É muito importante para o crescimento do canal e também pra gente estar trazendo mais vídeos, né? Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui! Vamos lá.